Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Grandes Guerras, de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os dois maiores conflitos do século. Por, Rodrigo Trespache. Dada a sua complexidade, mesmo a imensa bibliografia produzida sobre o século XX parece ser insuficiente para a compreensão dos dois maiores conflitos mundiais da história. Arraigado ao senso comum, ainda está o entendimento de que as duas grandes guerras surgiram fortuitamente, culpa de um ou outro líder político. Que opuseram heróis e vilões e envolveram apenas grandes nomes. Mas isso não é verdade. A complexa teia de eventos e relações que levou a esses dois conflitos já estava em curso muito antes de seu início, e teve desdobramentos que ainda hoje se fazem visíveis, não só no cenário político dos países diretamente envolvidos, mas em diferentes sociedades, por todo o globo. Nesta reedição de dois livros da série Histórias Não, ou Mal, contadas, o historiador Rodrigo Trespache lança um olhar original sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, compartilhando com o leitor informações nem sempre reveladas e surpreendentes. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!